Jogos para PS3 em mídia digital, PSN Games Mania Fala aí galera, Brutufo, FeraNar, trazendo mais um gameplay comentado E hoje eu vou jogar uma partidinha, um TDMzinho aí E só para anunciar para vocês que eu consegui fechar uma parceria aí com um site de jogos de mídia digital na internet aí Se chama PSN Games Mania Os preços são muito bons Vou deixar o link aí para vocês entrarem lá e dar uma conferida É só mídia digital, mas o preço que você paga numa mídia física Dá mais ou menos para você comprar umas 3, uns 3 jogos aí em mídia digital Então compensa muito, porque é muito barato mesmo E o vendedor lá é muito gente boa Eu conversei com ele aí e a gente fechou uma parceria aí para ajudar o site dele E a gente... E a gente vê o que a gente consegue aí É morrendo Vip Fire mesmo, com licença Deixa eu subir aqui Então, o vendedor é muito gente boa A gente conversou aí, trocou uma ideia E a gente resolveu fazer a parceria aí E vamos ver o que que dá aí, né Ajudar vocês aí a comprar uns games aí com uns preços mais acessíveis aí Porque, como vocês sabem, a mídia física é bem pesado para você comprar Se você compra uma já fica complicado Às vezes você quer dois jogos aí, mas é meio salgadinho, né Ó, já joguei uma bola Estão tudo aqui dentro, ó Sniper sem vergonha Vou soltar um batizinho aqui Eu até parei na minha linha de reflexão Agora deixa eu voltar de novo Toma aí, também É nóis aí, tamo junto Boladão aqui Vamos soltar um passarilho do... Olha lá, já explodiu o carro tudo aqui Já muito, motherfucker Vamos ver se a gente... Nossa, um triple kill aqui, lindamente Então, galera, eu vou deixar o link na descrição aqui Vocês dão uma... Entra lá e dão uma conferida nos games lá, nos preços E depois, se você se interessar É só comprar lá e falar que o Brutofera indicou para vocês aí Que aí eu morro para um cara que me viu e me matou Aí tá valendo, vamos lá Vamos continuar O negócio dos caras é camperar dentro dessa casinha lá A diversão deles, ó Agora eu te peguei Agora eles estão lá no galpão da C, vamos lá Então, galera, não esquece... Não esquece de dar uma conferida no site Dá uma olhada nos preços lá Nossa senhora Quadrifid Like a boss, velho Vamos soltar mais um Vant aqui para ajudar os mano Vamos soltar um Hellstorm aqui para dar um repeteco bem gostoso aqui Vamos levar dois, né Doizinho para não perder o costume Nossa, fura assassina já, o garoto pegou Tá muito boa Essa gameplay aqui para anunciar, ó É para vocês verem como é que o site lá é bom Que até as gameplays aqui saem boas para anunciar os maluquinhos Aqui puxou o cabo esse amiguinho aqui Ah não, assassinaram o camarão Ah, já correu quase todo mundo PDM é complicado Vamos lá Então não esqueçam, galera, de dar aquela conferida lá no site Beleza Já foi Agora está conectando mais gente Aqui, não tem ninguém A gente tem que fatiar devagar, olha lá Não morreu, velho Nossa senhora Agora eu achei que ia morrer e não morri O cara deu uma anubada mítica ali, hein Ainda bem Ainda bem que ele me socorreu, velho Não tem ninguém Ai, droga Eu trombo com Com vector, esse tipo de arma Não dá nem pro cheiro Mas está valendo Não esqueça aí Não esqueça aí o nome do site PSN Games Mania Os melhores preços de games Da internet, velho Vamos lá Ah, bobão Agora se não está em curto alcance Esse aqui eu quero ver Eu quero ver tu me pegar Eu quero ver tu me pegar, safada Elescófetro 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 e stealth No site da PSN Games Mania Um abraço E valeu Uoooooooh Tchau 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 Tchau